Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu tô aqui nesse vídeo de hoje pra falar pra você uma coisa muito importante. Eu tô aqui pra falar pra você que as suas notas não te definem. Tantas pessoas costumam ser influenciadas, dizer que só porque tiraram uma nota baixa elas são as pessoas mais burras do mundo. E eu vou te explicar como isso está totalmente equivocado e como fazer você se desprender dos resultados que você está tendo pra você melhorar as suas notas sem ficar sofrendo quando você tirar uma nota ruim. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Então vamos pro vídeo! Tem só um pequeno problema assim no sistema de ensino brasileiro. Esse sistema ele faz a gente acreditar que quando a gente tira uma nota muito boa nós somos inteligentes e quando a gente tira uma nota muito ruim nós somos burros. Só que não é assim que funciona. Os países desenvolvidos, o sistema de ensino deles é totalmente diferente. Eles não avaliam o aluno pela nota dele, se ele tira uma nota boa, se ele tira uma nota ruim. O que eles fazem? Eles avaliam o aluno pelas habilidades dele. O que você é capaz de fazer. Se você tem muita habilidade em arte, se você tem muita habilidade em música, se você é muito bom no esporte, eles vão te dar muito valor pelo que você é bom em fazer. Não porque você é obrigado a saber física, matemática, química, história, geografia, português, literatura, filosofia, sociologia, lalalalalala. A gente deve ter, tipo, deve ter que saber umas 20, 30 matérias e é óbvio, é óbvio que ninguém é bom em tudo. Ninguém vai saber exatamente tirar 10 em todas essas matérias, essa lista gigantesca de matérias que a gente é obrigado a saber. E eu não estou falando que você não tem que saber, ou seja, que a partir de agora nunca mais vou estudar porque isso não é importante. Não é isso que eu estou te falando. O que eu quero te dizer com isso? Você não precisa achar que você é um cara extremamente burro por ter ido mal em uma matéria. Isso só indica que você tem a tendência de ter maiores habilidades em outras matérias, ou seja, as suas capacidades, as suas habilidades, o que você faz com mais facilidade, o que você faz com prazer, são outras coisas. O que isso indica? Que no futuro, se você for escolher uma profissão, for escolher o que você quer fazer da vida, é óbvio que você vai procurar fazer alguma dessas coisas que você na escola era melhor. Alguma dessas coisas relacionadas a isso. Mas você não tem que desprezar totalmente as matérias que você não é tão bom assim. Você só não precisa ficar se depreciando por ter tirado notas ruins em certas matérias, ter ido bem em outras, porque você não é burro. Você só tem capacidade, facilidade. A gente tem lados diferentes do cérebro, diferentemente desenvolvidos. Porque um lado do nosso cérebro é mais criativo, dinâmico, imaginativo. É mais um lado artístico. E um outro lado do cérebro, ele é um lado mais de exatas, mais de cálculo. E tem pessoas que nascem com partes diferentes do cérebro, mais desenvolvidas que outras. Então isso é normal. Não é que você é burro. É que você tem a capacidade com mais facilidade de fazer outras coisas. Mas se você se esforçar, se você estudar, você consegue ir tão bem na matéria que você achava que era ruim, quanto na que você já era bom. A diferença é que você tem mais facilidade em umas matérias do que outras. E a discrepância parece que você tem dificuldade, mas não é dificuldade. Você só precisa se esforçar um pouco mais pra chegar no mesmo nível daquela que você já tem certa facilidade, meio que biologicamente de natureza, que você já nasceu com isso. Então como é que você pode fazer pra você também melhorar, porque você, mesmo que muitas pessoas falam Ah, eu não sei pra que a gente estuda isso, se eu não vou fazer tal profissão, se eu nunca vou usar isso na minha vida. Por mais que muitas coisas pareçam não fazer sentido, que a gente estuda um monte de coisa à toa, Eu escrevo livros, eu sou uma escritora de livros de ficção. E eu percebo que muitas coisas na matéria de física, que era uma matéria que eu tinha dificuldade, eu acabo usando nas minhas histórias de ficção. Eu posso não usar na vida real, mas eu uso pra escrever meus livros. É uma coisa, assim, muito louca. Às vezes parece que eu nunca vou usar, mas eu acabo usando. Eu acabo usando alguns conceitos de geografia na hora que eu tô escrevendo alguma coisa da história da pessoa que acontece num outro lugar do mundo. Eu uso um pouco da história também, pro contexto histórico da história lá. Então, pelo menos pra mim, eu arranjei um jeito de usar, de aproveitar tudo que eu estudo na escola. Eu, de alguma forma, eu consigo aproveitar esse conhecimento que parecia não servir pra nada. O que que eu faço? Eu pego esse conhecimento, eu assisto às aulas, não com um tédio, assim. Ai, que saco! Isso de novo! Nunca vou usar isso! Se você já começar a sua aula assim, pode ter certeza. Você não vai aprender nada, que você já vai falar pro seu cérebro que não é importante, então ele nem vai se dar o trabalho de tentar entender enquanto o professor tá te explicando. E você vai se achar burro, porque você tá falando pra si mesmo que aquilo não presta, e aí você não vai conseguir fazer aquilo e você já sabe qual vai ser o resultado na hora da prova, né? Então, na hora que você estiver estudando uma coisa que aparentemente pareça difícil pra você, você faz o seguinte, escuta o que tá sendo passado, pega o conhecimento e filtra. O que daquilo que você tá aprendendo você pode utilizar na sua vida? Aí essas pessoas vão falar, pra nada! Mas pensa um pouquinho, de que forma você pode usar isso? Não tô falando que você vai do nada parar no meio do caminho, vai falar, vou calcular a velocidade média pela qual estou andando nesta rua que vai parar e vai colidir com... Tô falando dos conceitos. O que que você pode pegar de cada matéria, de cada conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. A gente precisa ter o conhecimento. O conhecimento é a base de quem nós somos. Porque se a gente não sabe de nada, que argumento a gente tem pra defender algum ponto, pra defender alguma coisa na nossa vida, pra conquistar coisas? Então a gente precisa do conhecimento. Então procura assistir as aulas com outra visão, olhando pra matéria que você tá aprendendo, não como algo que você vai aprender agora pra fazer a prova pra depois esquecer. Porque aí nem pra fazer a prova você vai lembrar, porque você já vai ter esquecido antes disso. Então momentaneamente, pelo menos por agora, assista as suas aulas, pega o conhecimento, fala de que forma eu posso usar isso, como eu posso aplicar isso na minha vida, pro meu crescimento pessoal, pra eu me tornar uma pessoa melhor, pra eu ter argumentos, pra conseguir coisas, pra eu poder alcançar altos níveis na sociedade, sei lá, o que que você pode fazer com tudo isso que você tá aprendendo, de fato, você vai conseguir encontrar coisas até nas matérias mais chatas. Eu achava que física era chato, até eu descobri que tem muitas coisas das histórias de ficção que tem conceitos físicos que, cara, é uma doideira, eu passei a ver física com outros olhos, eu fiquei assistindo as aulas de física, querendo descobrir novas coisas, pra eu acrescentar nas minhas histórias e ficar maneiraço. Então é isso que eu tô querendo te dizer, a sua nota não te define, você não é o que a sua nota diz, você não é um zero, você não é um dez, você é o que você aprende, o que você se esforça a aprender, porque quanto mais você aprende, o conhecimento é a base de quem você é. Quanto mais você sabe, não é que você fica mais inteligente, mas você ganha conhecimento e experiência de vida. Por isso que é importante você aprender, você ir na escola, adquirir esse conhecimento de várias disciplinas diferentes, você fica com o que é importante pra você e leva pra sua vida. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo.